Felipe Neto acusa governo de censura e desafia Bolsonaro, até o fim por justiça. Felipe Neto usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 29, para acusar o governo Bolsonaro de censurá-lo. De acordo com o youtuber, o atual presidente teria proibido os veículos patrocinados pela Caixa Econômica Federal, um banco público, de citar seu nome. O influenciador avisou que procurou advogados. Até o fim por justiça. Resumiu. Estou sem palavras. A Caixa, sob o comando bolsonarista, proibiu os veículos que recebem em algum centavo de patrocínio da empresa, de citarem meu nome. As ordens para as agências é punir qualquer página que cite meu nome e outros termos, como suicídio ou porno. Felipe Neto tomou conhecimento da proibição pela reportagem do portal Congresso em Foco, do UOL, relatando que outros termos também teriam sido proibidos, como o nome de Marielle Franco e até Covid. Por que o governo do Bolsonaro me dá tanta importância? Já estou em contato com o jurídico e nós vamos até o fim por justiça. A Caixa Econômica Federal proibir agências e sites de citarem meu nome é um dos maiores absurdos que já lidei nessa vida. Inacreditável. Avisou Felipe Neto. Usar um banco público que pertence a todos nós para proibir agências e sites de citarem o nome de um relese youtuber que depende da sua imagem para tudo. Vamos ver que a justiça vai achar disso. Família Bolsonaro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti